Música Quem gostar vai levantar o chapéu, ok? Meu coração tá mandando fazer Samba de moda Essa paixão é antiga Já virou moda Meu coração tá mandando fazer Samba de moda Essa paixão é antiga Já virou moda Bota a mão só pra cima na palma da mão Música 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 Música